Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem aos guias de turismo do Estado do Rio de Janeiro e entrega de moção de aplausos que possui com autoria do deputado estadual Gustavo Tutuca, que divide essa sessão comigo, para o Colégio Estadual Prado Júnior, aqui representado pelo professor Wilson Ávila. Convido para compor esta mesa de honra, André Andion Angulo, coordenador do projeto Celarão Pedaços do Mundo. Arnaldo Bichuche, não sei se eu falei certo, Bichuche, desculpa, presidente da Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Patrícia Nakamura, coordenadora do curso técnico de turismo do Colégio Prado Júnior. E o meu querido amigo Marco Navega, presidente do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol do Rio de Janeiro, com o Detour da Costa do Sol. Ah, e a Fernanda Dias Moura, aluna formada do curso de guia. Solicito que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A Fernanda Dias Moura, aluna formada do curso de guia. O Filho de Piranca, as margens plácidas, envolveu o herói do grado retubante. E o sol da liberdade, raios fúrgitos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Pente ao seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, o grande abraço, o sol do sol. Brasil, um sonho imenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, que sonho límpido. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pátria e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras rivas, tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. E o eternamente, mesmo esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminada, solta um novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus visões limpos, campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve o sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, barulho, que os ventas estrelado. Ele te encorreu de ouro dessa flâmula. Mas, no futuro, glória no passado. Mas, se erguis da justiça, clara forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora, a própria morte terá morada. Entre outras mil, és com o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Queria saudar agora algumas presenças. A presença do senhor Edson Almeida Biá, presidente do Conselho Regional de Turismo. Presença de Mário de Souza Chagas, diretor do Museu da República. A presença dos professores Ana Elizabeth Valle Queiroz, Luiz Carlos Augusto, Maria Marta, Regina Gama, Domingos Testa, Ana Brum, Rita de Cássia, Patrícia Nakamura. Isabela dos Santos Dourado, Marisa Igreja de Melo, Sônia Maria Silva. E o deputado, vou convidar o deputado Gustavo Tutuca para ler aqui dos guias. Boa noite, saudar aqui os guias e professores. Mônica Bertazzolo, Alexandre Brandão, Felipe de Castro. Cláudio Luiz França, Kimio Lins, Otávio Aníbal, Reginaldo Tobias, Rita Luciana, Gustavo Sá, Priscila Monteiro e Wilson Ávila. Bom, treinando aqui tecnologia. Gente, boa noite. Eu sou sempre muito econômica nas palavras. Os homenageados hoje são vocês. É a escola para a do Júnior. Mas eu não posso deixar de exprimir aqui a minha emoção, principalmente depois do hino nacional, de dizer que eu tenho uma honra, uma felicidade muito grande de estar aqui presidindo uma sessão, uma casa legislativa, em tão pouco tempo de mandato. Para mim é uma emoção muito grande. Quando eu assumi esse mandato, em 2021, a única comissão que eu pedi para participar, hoje eu participo de várias, presido uma, mas a única que eu pedi mesmo para o presidente, para eu participar, foi a comissão de turismo, por acreditar no turismo como o nosso maior potencial, a nossa maior riqueza. É por ele que eu trabalho muito. É um setor que abrange muitos setores ao mesmo tempo. É um setor que a gente consegue trabalhar o Estado todo nele, porque o nosso Estado inteiro é muito rico. E eu só acredito num Rio de Janeiro forte, num Estado forte, quando o seu interior também é forte. Então, eu estou trabalhando muito pelo Estado, por todos os municípios. E, nesse momento aqui, eu até gostaria de fazer uma breve homenagem, um elogio ao meu colega Gustavo Tutuca, que também não, que iniciou essa jornada pelo interior do Estado, com essa bandeira do turismo, e não foram poucos os lugares onde nós já estivemos juntas. Agradeço aqui, deputado, formalmente, todos os convites para participar dos eventos, de painéis, e sou uma admiradora aqui do seu esforço nesse sentido e do quanto você conseguiu realizar. E a minha história com o Colégio Prado Júnior, sabe, navega, ela veio da forma mais bonita e legítima que eu acredito seja um papel de um deputado. ouvir, ouvir, simplesmente ouvir. Eu entrei no turismo agora, quem sou eu para dizer o que o turismo precisa ou não precisa? O meu papel é ouvir. Eu ouvi essas e outras demandas. Então, alunos, professores, coordenadores, estiveram no meu gabinete e exprimiram as pautas, as urgências. A primeira delas foi a não extinção do próprio curso. E eu fui estudar sobre a importância do Colégio Prado Júnior para o turismo. É uma escola de referência em todo o estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas formadas, capacitadas. Então, eu não podia deixar de ajudar. E aí, trabalhei junto às autoridades competentes para que o curso não fosse extinto. Queria que ele fosse, inclusive, ampliado. Não desistir. Vou continuar batalhando por isso. Ajudei a promover a primeira formatura em 30 anos da escola. E foi engraçado, porque eu achei que eu estivesse ajudando a promover a formatura daquele ano, depois de dois anos de pandemia, a escola fechada, o curso meio online, meio híbrido, enfim. Só que eu cheguei lá, falei para a Aline e para outros que já me conheciam. Gente, o que é tudo isso de diploma aqui? Ah, é para todo mundo que foi já formado, que quiser aparecer, porque a gente nunca teve uma formatura. Como que isso é possível? No nosso maior bem, maior tesouro, que é o turismo, onde a gente precisa de profissionais, capacitados, técnicos, uma escola de excelência nunca ter tido uma formatura. Isso nunca mais vai acontecer. Não é, deputado? Então, eu queria saudar, dizer de coração, minha gratidão por ter entrado nesse projeto, por ter aceitado esse desafio. Eu acho essa homenagem hoje muito merecida. E por mais escolas, como a Prado Júnior, ou por Prado Júnior no interior do Estado, outros núcleos, por mais guias capacitados, valorizados, e contem com o meu mandato sempre para isso. Dizer que eu tenho aprendido muito no turismo, muito. Hoje eu falo guia de turismo, corrigi o pessoal aqui. Eu não falo mais guia turístico. Tenho conhecido diversas forças do turismo que eu não imaginava. As múltiplas facetas, turismo de casamento, de emoção, de aventura, turismo de comunidade, de território, de subúrbio. Estou aprendendo um pouco da história do nosso Estado, da nossa cidade, de bairros e experiências como Guiadas Urbanas, que estão aqui hoje. Santa Cruz, que eu prometo ir muito em breve. Foi realmente uma aula de história que eu estou usando, Wilson, Carol, estou usando em outras abordagens minhas. Ontem mesmo falei de Paulo da Portela, numa reunião sobre turismo religioso. Enfim, pessoal, que a gente tenha uma noite muito agradável, de muita emoção. Eu estou muito emocionada. E boa noite a todos os presentes mais uma vez. E eu passo agora a palavra para o meu querido amigo. E a gente aqui, é muito bonita essa relação. Eu nem sei que partido o Tutuca é, porque o nosso partido é o turismo e vai ser sempre o turismo. Obrigada, gente. Obrigada. Muito boa noite a todos e a todas. Quero saudar, inicialmente, minha colega, a deputada Adriana Baltazar, que preside essa sessão, sessão solena e importante, aqui na Assembleia Legislativa. Saudar aqui todos os meus companheiros de mesa, todos, toda a direção, os professores, os alunos, ex-alunos, guias de turismo, que se encontram presentes aqui na Assembleia Legislativa, no nosso plenário, todo o trade turístico que vem prestigiar essa sessão solene. Quero parabenizar, Adriana, você, primeiro, pelo seu trabalho no setor do turismo, na defesa do turismo. Você, como eu, iniciamos praticamente juntos, você e o seu mandato aqui na Assembleia Legislativa, e eu, a minha gestão à frente da Secretaria de Estado de Turismo. Foi um grande desafio na minha vida, mais um desafio nesses meus três mandatos de deputado estadual, mas, sem dúvida nenhuma, Adriana, foi o desafio mais prazeroso da minha carreira política. Eu pude conhecer a fundo um pouco mais esse setor do turismo, onde eu já tinha muitos amigos, já era membro da Comissão de Turismo, mas pude me aprofundar mais no tema. Procurei me cercar de pessoas que puderam colaborar com esse trabalho, fazer, como disse a deputada Adriana Baltazar, ouvir todos os setores e tentar, de alguma forma, encontrar soluções no momento em que todos nós passamos a maior dificuldade que foi dentro da pandemia. Nós atuamos, por determinação do governador Cláudio Castro, na integração do turismo como um todo, como Estado, integrando as 12 regiões turísticas desse Estado. Nós sabemos que o Rio de Janeiro tem uma grande vitrine para o turismo internacional, que é a nossa capital, mas tem tesouros também guardados no nosso interior. E foi isso que a gente foi fazer, debater o turismo nos nossos fóruns regionais, nos nossos fóruns com gestores de turismo, nas nossas qualificações de maneira virtual durante a pandemia. Fomos colher as reivindicações e colocar em prática programas importantes para o desenvolvimento do turismo. Nós desenvolvemos, o Rio continua lindo e perto, uma grande campanha de promoção do nosso Estado no final do ano passado, quando a gente já vislumbrava a retomada econômica, a retomada do turismo com o avanço da vacinação. Nós podemos visitar oito cidades ou oito regiões desse país que são historicamente as principais emissoras de turistas para o nosso Estado. E, junto com a equipe da Setúria e da Turigio, fazer a promoção do Rio de Janeiro com a presença em shopping centers, onde a gente levou um stand onde as pessoas poderiam conhecer de forma virtual vários tesouros do interior do nosso Estado e também da capital. Podemos contar com o apoio nesse momento da Fê Comércio, que custeou todo esse stand, o apoio de dois grupos importantes de shopping centers no nosso país, o grupo Multiplan e o grupo Allianz Sonai, que cederam esses espaços nessas cidades para que a gente pudesse promover o Rio de Janeiro de forma gratuita. Também tivemos uma campanha de publicidade nunca antes realizada por esse Estado. o governador autorizou, foram 12 milhões de reais de publicidade fora do Estado do Rio de Janeiro. A gente também fez muita campanha de promoção do turismo interno, de proximidade, mas, nesse momento, quando a gente já vislumbrava a necessidade de promover o Rio de Janeiro para o turismo doméstico, nós promovemos com uma grande campanha de publicidade fora do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos também um show do Diogo Nogueira para promover o nosso Estado, encontros de negócios, chamado Rio de Vocês, o encontro que a gente foi daqui levando os atrativos turísticos, nossa hotelaria, nossos municípios. Do outro lado, nas cidades, a gente encontrava as agências de viagens, os operadores de turismo que podiam colocar o produto Rio de Janeiro na sua prateleira. E o resultado dessa campanha foi uma grande ocupação hoteleira no verão que nós tivemos esse ano, culminando com o Réveillon, com mais de 90% de ocupação média em todo o Estado do Rio de Janeiro, não só aqui na capital, mesmo sem as principais atrações e shows como nós tínhamos o costume de ter na Praia de Copacabana. Tivemos o programa O Verão Continua... O Rio Continua... Como é que é? Me ajuda aqui. É tanta coisa. Não, não. Verão Estou no Rio, que foram os containers instagramáveis com atrações musicais que nós percorremos a Costa do Sol e também a Costa Verde, e também um posto fixo aqui na Praia de Copacabana durante dois meses, onde os municípios do interior podiam vir aqui para promover os seus destinos. E avançamos e culminamos com a realização da Rio Expo Turismo, talvez o maior evento de turismo realizado nesse Estado nos últimos anos. Então, foi uma missão dura, um grande desafio proposto pelo governador Cláudio Castro, que com o apoio de todo o setor de turismo, na Vega, todos que puderam colaborar de forma direta ou indiretamente, com o apoio aqui da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo, muitas das vezes representada pela deputada Adriana Baltazar, com todo o trade que pôde ajudar a gente nesse caminho. E chegar aqui hoje nessa audiência, nessa audiência pública, não, nessa sessão solene, onde nós vamos entregar homenagens a essa categoria tão importante que celebra o seu dia hoje, que é a do Guia de Turismo, homenagem também a essa escola importante, a Escola Prado Júnior, que já formou tanta gente boa, que é quem está na ponta, que recebe o nosso turista, e tem feito isso de maneira exemplar. A gente tem muito o que colaborar ainda com o ordenamento, com a qualificação, nós sabemos desses desafios e temos procurado avançar, mesmo que não seja no tempo que todos esperam, mas a gente está sempre aberto ao diálogo, a escutar e promover soluções, tanto quanto estive na Secretaria de Turismo, como agora, reassumindo o meu mandato e já fazendo parte também da Comissão de Turismo aqui da casa. Então, quero mais uma vez parabenizar todos os homenageados e homenagear a deputada Adriana Baltazar, que foi quem teve a ideia da propositura dessa homenagem também à Escola Prado Júnior, que me deu a honra de assinar como coautor. Muito obrigado a todos, viva o nosso turismo, viva os guias de turismo do nosso Estado. Boa noite. Nesse momento, eu vou dar a palavra para os membros aqui da mesa. Eu queria só pedir os três minutinhos para a gente não se prolongar, porque tem muitas homenagens, começando pela aluna Fernanda Dias Moura. Boa noite a todos, a todas. Deputada, eu agradeço por estar aqui hoje, muito nervosa, eu sou a mulher preta, batalhadora, guerreira, mãe da roça, e recebi esse desafio hoje para estar aqui falando com vocês sobre como é que eu cheguei na Prado Júnior. Eu caí na Prado Júnior de paraquedas, não sabia nem o que era o turismo, na verdade, mas sou muito curiosa. e cheguei lá e era totalmente ao contrário do que eu pensava. Tenho hoje uns professores maravilhosos que estão me dando várias dicas. Gente, eu estou muito nervosa. Na verdade, é mais isso mesmo, eu só tenho que agradecer, estou aprendendo muito, muito mesmo. eu pensava que conhecia o Rio de Janeiro, descobri que eu não conheço nada do Rio de Janeiro. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa que foi com o professor Tobias, que a gente foi fazer uma visita técnica maravilhosa, que eu me emocionei demais. Então, só tenho que agradecer a vocês, professores, a Nakamura, por ter ter esse espaço e que poderiam continuar. Infelizmente, acho que esse ano é o último, não é? Não? Então, eu espero que continue para os próximos que virem e ter essa oportunidade que eu estou tendo. Obrigada. Obrigada. Queria registrar aqui que a Fernanda é uma grande artista também plástica, plástica, de artesanato, artesanato, porque ela fez uma Nossa Senhora da Aparecida para mim, lindíssima, que está lá no meu gabinete de tricô, crochê, não é? Isso. Belíssima. Chama agora o coordenador André. Eu trouxe um videozinho, deputada. Primeiro, eu quero agradecer o convite e falar uma coisa. Ai, meu Deus! Estão ouvindo agora? Alô, alô? Está agora. Vou começar os três minutos, porque eu sou geminiano, eu sou indeciso e eu tenho seis minutos. Então, o que acontece, gente? Eu vim aqui para falar desse projeto chamado Escadaria Celarão Pedaço do Mundo. E aí eu tenho que apontar só em uma rápida digressão. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Foi, na verdade, um local que se tornou icônico, mas ele teve uma grande construção junto com os guias de turismo do Rio de Janeiro. E aí, desde que Celarão morreu, que fazem, nove anos e que vai se completar dez no ano que vem, quando a gente começou, eu fui convidado pelo Arnaldo, pelo Christian, para a gente integrar a Liguia, eu falei o seguinte, eu quero entrar na Liguia, sim. Eu sou guia de turismo, com muito orgulho, mas eu entro com um projeto que seja a base, que vocês me apoiem, deixem fazer o que eu quero fazer, porque eu sei como fazer. Eu tive um professor que está aqui, Mário de Souza Chagas, que é o diretor do Museu da República, que também é meu chefe, porque eu sou servidor no museu, museólogo. Então, eu consigo juntar esse rolê todo. E, além disso, o Mário, ele está assim, porque eu quis me tornar guia quando eu era estudante de museologia. Eu acho que tem uma coisa fantástica aqui, porque eu vejo a questão da formação dos cursos para a do Júnior, que é superimportante, que foi, Gilson foi colega da minha mulher, Juliana, e Mário traz os alunos de museologia, que ali, entre os alunos ali, tem o Henrique, que foi, na verdade, campeão de um hackathon sobre a questão de blockchain, que é uma coisa que nós estamos modelando agora para a escadaria. Mas eu também não tenho como deixar de falar em relação ao que era o problema. Nós tínhamos que preservar e tentar alçar recursos, porque nós sabemos que a administração pública não tem como abraçar tudo, não tem como dar conta de tudo. Então, é importante que a sociedade civil pense em como pensar formas de arrecadar dinheiro. E, como nós estávamos modelando esse projeto, nós fomos meio que atropelados. E aí eu quero apontar ali, aquela menina ali, Aline de Jesus Viana, ela é de Jesus, mas ela trouxe Alá, porque ela achou, na verdade, com um influencer da Arábia Saudita, um azulejo que tinha referência, que o nome em árabe é o Ali Indalá, não há vitória sem Deus. Então, nós tivemos uma movimentação, um grande processo dentro do órgão Instituto Tela de Patrimônio, que é o Instituto Rio e Patrimônio da Humanidade, o órgão da Prefeitura, e nós conseguimos agora, no Abril Verde, que essa casa, no ano passado, ela chancela esse mês como um mês da luta contra a intolerância religiosa. Então, nós conseguimos que houvesse essa aprovação, e aí, essa aprovação, o que acontece? Agora nós conseguimos fazer o acordo que nós tivemos com esse Saudita, e nós estamos conseguindo abrir outros caminhos com outros países, inclusive a Indonésia, para nós conseguirmos captar recursos. E aí, Gil, se puder passar aquele videozinho, é um minuto só, vai ser durante a minha fala, vou estar falando junto, prometo que eu não vou atropelar. E o que nós queremos mostrar, na verdade, aí vai passando, eu vou olhando para lá. Agora, na verdade, a Lini, ela vai ter uma missão, porque eu acordo lá, nove meses atrás, que eu recebi aquele Saudita, e também, porque o Museu da República estava fazendo um processo muito grande, deixa eu passar aí, que depois, isso aí é um rascunho, só que eu estava fazendo. Aí, o que acontece? Eu tive, na verdade, o Mário Chagas aqui, o museu participa de um grande projeto de reparação histórica com a população de terreiro, com as religiões afro-brasileiras. E isso me deu a base toda para conseguir fazer isso junto à comunidade muçulmana agora, de você pensar uma empatia cultural. Então, ali, eu estou jogando os problemas, e nós agora estamos nessa modelagem aqui, que o Henrique, que é estudante de museologia, que ganhou um hackathon, lá no Ethereum Rio, que eu consegui aprender esse trem todo aí, e que nós estamos conseguindo desenhar um grande acordo com o mercado Bitcoin, que é a ICMB, é a primeira unicórnio brasileira na empresa que passa de um bilhão de dólares. O mercado Bitcoin tem 2,2 bilhão de dólares. E nós queremos fazer isso, uma DAO, uma DAO, uma Decentralized Autonomous Organization. E aí, um plano, um comitê gestor, e é isso, na verdade, que nós queremos agora a forma de captar de forma transparente a uma gestão que, querendo ou não, é paradigmático em relação à própria administração pública, na gestão dos projetos, que nós sabemos que tem muito menos dinheiro para as ações finalísticas, deputados. Quando nós vamos tentar fazer, o deputado Tutuca foi secretário, deve saber, às vezes, tinha ideias, tinha intenções, mas você não tem o dinheiro da finalística. Mas essa é uma forma, na verdade, e aí tem gente aqui que nós estamos modelando isso, a Aline está indo agora para a Arábia Saudita para tentar botar isso no papel, puxar, não é obrigação dela, mas ela vai puxar isso lá. E eu quero só apresentar aqui Daniel Sampaio, do Instituto Rio Antigo, perfil de 192 mil seguidores, superparceraço dos guias de turismo, tem vários guias de turismo trabalhando com eles, inclusive tem um tour que eu tenho lá, que é simplesinho, com o Museu da República, pelos símbolos da República, que nós conhecemos a bandeira nacional, quero convidar a senhora, inclusive, especial, só deixa eu acabar, não, pera mais, três minutos, calma, e aí o que eu quero falar é que a gente vai estar lançando agora, em junho, não é, Daniel? O projeto, o tour, sei lá, num pedaço do mundo, que não é só um tour, eu, na verdade, tudo que eu falei aqui, tentativa em três minutos, eu quero ensinar as pessoas. É isso, respirar. Agora, tudo bom? André, adorei. Realmente, bem jiminiano mesmo, tenso. Eu já me comprometo, deputado Tutuca, vocês virem ao nosso gabinete, vou fazer uma reunião, para a gente entender melhor, menos aceleradamente, todo esse projeto. Como é o nome do seu amigo lá? Daniel Sampaio. Daniel Sampaio, o projeto todo. Eu participei da CPI aqui, da Comissão da Intolerância Religiosa, acho importantíssimo esse tema, achei que a escadaria ali vai ficar show de bola. É porque, quando me dá um tempo para falar, deputada, eu fico muito nervoso. Eu, não sei se está na Casa do Fumaça, a Casa do Fumaça... Já fui, já fui, cheio de relógio. Trezentos relógios. Então, agora eu falei, nossa, eu estou entre a cruz e a espada, porque eu tenho que cumprir esse tempo, entendeu? Obrigada, André. Agora, com a palavra, a coordenadora do curso técnico de guia de turismo do Colégio Prado Júnior, a querida Patrícia Nakamura. Bom dia. Vocês me escutam? Sim. Primeiro, agradecer o convite, saudar os ilustres componentes da mesa. Estou nervosa também, porque eu estou aqui representando o curso mais antigo do Brasil. A gente funciona, a gente oferece o curso de turismo desde 1974, e desde 2001, a gente tem a honra de formar também guias de turismo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu estou muito honrada de receber, recebendo uma homenagem em nome do colégio. Só estou sentida, nesse reconhecimento, não vir também da Secretaria de Educação, que é a secretaria à qual a gente pertence. Para finalizar, estou muito feliz, porque eu estou encontrando aqui alunos que foram formados por mim, na minha primeira turma, e tem gente recente dessa turma atual, colegas, professores, que compuseram a nossa equipe nesses quase 50 anos de trabalho, e dizer que a nossa missão é muito mais de formar profissionais de turismo. A gente está ali para transformar vidas, e a gente quer continuar a fazer isso. Obrigada. O presidente da Liga, eu vou aprender a falar seu nome, Arnaldo Bichucher. Pronto. Com a palavra. Boa noite. A gente está, desde manhã, nas celebrações desse dia, 10 de maio, que é o Dia Nacional do Guia de Turismo, e eu, que sou originariamente jornalista, mas entrei no turismo em 1991, esse ano completando 31 anos militando no turismo, eu tenho que afirmar mais uma vez, durante esse dia de hoje, que o 10 de maio de 2022 é um dia superespecial para a categoria de guia de turismo. É a primeira vez que a gente vê o Dia Nacional do Guia de Turismo ser celebrado nas duas principais casas legislativas do Estado do Rio de Janeiro, a da Capital, a Câmara dos Vereadores, e da ALERJ. Então, antes de mais nada, Adriana, muito obrigado por essa honraria. Os guias de turismo só têm a agradecer pelo dia de hoje. E, em nome da deputada Adriana, quero cumprimentar toda a mesa e agradecer a todos a presença nesse dia de hoje. mas, além dessa emoção, eu tenho a emoção de ver aqui homenageado o meu professor no guia de turismo, Domingos Testa, que, coincidentemente, foi professor do meu pai, que também está aqui, que foi guia de turismo antes de mim. É um orgulho muito grande poder ter os dois num dia como esse de hoje. E lembrar que o guia de turismo é a única profissão regulamentada do trade turístico brasileiro pela Lei 8623, de 1993, regulamentada pelo Decreto 946, também, de 1993. Infelizmente, hoje, a gente já tratou desse tema em outros momentos, que a gente precisa combater cada vez mais o exercício ilegal da profissão, porque, senão, não adianta... Se não, não adianta a gente continuar formando o guia de turismo e não ter o mercado de trabalho garantido para esse profissional. A gente... Eu queria aproveitar também a presença do Gustavo Tutuca, que a gente teve a oportunidade de conversar quando ele ainda estava como secretário de turismo. E hoje a gente esteve com o Sávio Neves, que está substituindo ele na pasta, e relembrar três pleitos que a gente apresentou e voltamos a apresentar hoje para o Sávio, que são os pleitos que mais interessam aos guias de turismo aqui no Estado do Rio de Janeiro. O primeiro é que a pandemia realmente fez com a nossa atividade parar-se por completo, repentinamente, e, certamente, vai ser a última a voltar por completo também. A gente ainda está... Eu costumo dizer que esse ano é o ano do soluço. Ele finge que vai, mas não vai. Então, a gente teve em 2020 aprovada aqui nessa casa a Lei 8.623, que tratava do auxílio emergencial para os guias de turismo. Foi aprovada, foi sancionada pelo ex-governador Wilson Witzel, mas nunca foi pago esse auxílio. Então, a gente continua considerando isso um direito adquirido. Sabendo das dificuldades para se fazer esse pagamento, a gente tem apresentado projetos alternativos, porque a gente ainda tem muito profissional sofrendo as consequências dessa pandemia. Além disso, a gente tem, em 2004, aprovada uma outra lei também nessa casa, que é a Lei 4.315, que também fala do exercício da profissão de guia de turismo, só que, desde 2004, aprovada nessa casa, nunca foi regulamentada. Então, a gente voltou a pedir hoje para que o Sávio Neves, atual secretário de turismo, e a gente pede para que a casa se concentre nisso para regulamentar a profissão de guia de turismo no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente tenha mais ferramentas para coibir o exercício legal da profissão. E, por último, mas não menos importante, hoje a gente voltou a reivindicar a presença da nossa associação, a Associação Liga e a Liga Independente dos Guias de Turismo, que hoje, em termos, em esfera estadual, é a única entidade que representa o profissional guia de turismo, a presença da nossa associação no Conselho Estadual de Turismo. E, hoje de manhã, com o Sávio Neves presente na primeira celebração que a gente fez desse nosso dia, a gente já teve a promessa de que, na primeira reunião comandada por ele, a Liga já estará presente nesse Conselho Estadual de Turismo, e isso, eu acho que é fundamental para que a gente leve a visão de quem está na ponta da lança da atividade turística para levar sugestões, ideias, comentários de como a atividade está se dando no campo, na ponta da lança, no fronte de guerra. Então, antes de mais nada, antes de terminar, só voltar a agradecer imensamente a oportunidade de a gente poder estar celebrando esse dia numa casa tão importante e dizer que, daqui para frente, a gente espera que essa situação sanitária melhore para que a gente possa, ano que vem, ter uma celebração, inclusive, ainda maior. Muito obrigado. Pleitos anotados. Agora, eu queria dar a palavra para o meu queridíssimo embaixador, eu chamo ele de fumaça, então, estou até olhando aqui direito o nome dele para não falar besteira, Gilson da Silva Fumaça, famoso fumaça, que é presidente do coletivo de empreendedores de turismo de favelas do Rio de Janeiro. Dez anos passaram e nada no mundo. Mas vamos lá, primeiro a gente para fundo. Gente, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que está presente aqui nesse evento hoje. Primeiro, é o primeiro evento pós-pandemia que a gente pode se rever presencialmente. A maioria dos guias a gente não se vê há muito tempo, então, a gente ser nosso dia, a gente está se reencontrando agora, então, foi muito bom rever várias pessoas aqui presentes hoje que eu não vi há muito tempo. E aí, Fumaça, lembra de mim? Eu nem lembrava de muita gente que eu não lembro mesmo. Desculpa que eu não lembrei, mas agradecer muito. Eu quero agradecer imensamente aos professores do Prado Júnior, eu não tenho palavras para agradecer a gratidão que esse colégio fez por mim, vocês sabem muito bem disso, toda a minha história de vida, tudo o que eu passei, até eu chegar a ser guia no Prado Júnior, mulher que é bagunceiro, fanfarrão, armava problemas, mas vocês conseguiram moldar toda a minha história, mudar a minha história, mudar a minha vida, então, eu vou ser sempre grato, eternamente grato ao Prado Júnior, e quando eu comecei com a Adriana, eu não me dei esforço para a gente conseguir fazer esse evento aqui hoje e poder homenagear a escola. Isso, para mim, é muito gratificante, é muito emocionante. E, além de ser o dia do Guia do Turismo, eu vou contar uma história rapidinho, que, por exemplo, eu me formei, eu comecei a estudar em 2011 e 2012, a minha turma de guia foi em 2011, em dezembro, então, era para eu ter entrado no meu certificado em dezembro e em janeiro pegar a minha carteirinha de guia. Não sei porquê, não sei porquê, a gente teve um problema lá na escola, eu fiquei devendo uma matéria, uma pendência, que até hoje a gente não descobriu o que matéria é, mas a minha carteirinha só ficou pronta no dia 10 de maio. Então, hoje, completa 10 anos que eu tenho a carteirinha de guia de turismo do estado do Rio de Janeiro. E também estou muito feliz por agora estar fazendo parte como embaixador da equipe da Adriana. Adriana, muito obrigado por abrir as portas para mim, para a minha família, para a minha comunidade, para o povo da periferia, da favela, a gente está muito feliz. Está no início, mas de você ter abrido as portas já é um grande, assim, feito. Equipe da Adriana, sem palavras, todo apoio, todas as palavras, toda ajuda, sem vocês, esse evento hoje não teria acontecido, vocês sabem muito bem disso. e eu quero deixar aqui só uma hora para não esquecer a presença dos integrantes do coletivo de guias do lado de Santa Marta, está o Maro, está a Lia, está a Salete, eu não vi mais alguém, mas nós somos 12 guias da comunidade que começamos do nada através do Prado Júnior, somos 12 guias que fazemos todo o trabalho lá. Eu quero registrar também aqui o pessoal do Futurão do Cosme Velho, que a gente está na luta lá pela batalha para a gente colocar o estande de formação turística de vocês, a gente já falou aqui com o pessoal da Adriana, está sendo visto de que maneira a gente consegue fazer. Quero saudar a galera do coletivo de empreendedores de turismo de favela, está ali o François, o Salete também faz parte, a gente, o Cristiano, a gente trabalhou, viu, o Sucarol, calma, não fica nervoso, não vou esquecer de vocês, fica tranquilo. A gente trabalha desde 2012, 2013, na luta em prol do turismo comunitário, turismo de favela, era, antigamente existiam problemas entre guias que queriam visitar, queriam conhecer, a gente conseguiu moldar e fazer de uma maneira que os guias todos entendessem qual a importância de ter um turismo que mora na comunidade, e isso ali, guia, apoia a gente 100%, então, Arnaldo, muito obrigado por todas as suas falas. eu quero deixar aqui um salve também, está ali a turma de guia de turismo do primeiro semestre de 2022 do Prado Júnior, cadê o pessoal da turma de guia? Cadê? Cadê? Estão ali, boa sorte para vocês, também tem a turma do primeiro período de introdução à museologia lá da Unirio que o professor Marcos trouxe, um abraço para vocês todos aí, e não menos importante, também queria mencionar mais uma historinha que o Prado Júnior mudou minha vida completamente. Hoje está ali a minha esposa, a Flávia, que também é guia de turismo, não atua na área, mas depois do Prado Júnior a gente teve dois bebezinhos, o Gael e o Noah. Gente, obrigado por tudo, boa noite, obrigado a todo mundo, obrigado pela presença, foi bom rever vocês, um forte abraço, espero que a gente consegue daqui caminhar junto em prol do nosso turismo, do nosso Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado a todos, forte abraço. Bom, por último, para a gente ouvir agora meu querido amigo, por último, mas não menos importante, viu, Marco Navega? Esse é o cara que tem me ensinado muito sobre turismo, a minha, toda a minha equipe do gabinete, ele praticamente já tem uma cadeira lá, um computador, porque eu sou humilde, preciso aprender muita coisa ainda, e ele que me ensina, que me guia, querendo fazer aqui uma brincadeira, é meu guia no turismo, ele. Vai lá, Marco, a palavra com você. Obrigado, obrigado, deputada, prazer, uma honra para a gente estar participando dessa sessão solene, e eu aqui representando a Costa do Sol, meu amigo Biá representando a Serra Verde Imperial, meu presidente, Fábio, da ACTA, Associação Carioca de Turismo de Aventura, obrigado por sua presença, tá, Fábio? Você traz para a gente aqui a lembrança que o nosso Estado é essencialmente de turismo e de aventura, então, obrigado pela tua presença. Homenagear guias de turismo, né, Adriana? É chovendo molhado, mas eu queria muito que vocês, guias da capital, seguissem o que o nosso secretário Tutuca, hoje deputado, fez no mandato dele, no mandato, no período dele, né, Adriana? Enquanto secretário de turismo, ele trouxe a discussão do turismo para o interior, ele interiorizou aquilo que sempre aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, Tutuca, você foi muito importante para a gente, apesar de não ser do trade, você é uma pessoa que é um parlamentar que sabe aonde aperta, aonde estica e aonde solta, né, você conseguiu trazer recursos para o turismo do Estado e se você não tivesse uma parceira, igual a Adriana, né, dentro dessa casa, talvez fosse um pouco mais difícil, né, então você teve, sim, o apoio parlamentar da casa e eu vou fazer cor ao bichuxa. Bichuxa, há 15 anos, eu participo desses fóruns de turismo, eu nunca vi alerge tão repleta de pessoas do turismo. E vocês que estão aqui são responsáveis, sim, em interiorizar esse turismo e trazer o turismo do interior para a capital. Isso é um negócio que o Tutuca sempre ajudou, Adriana, aonde eu ando, Adriana, eu vou a Madalena, eu te vejo lá, eu vou a Vassouras, eu te vejo lá, eu vou a Itatiaia, eu vejo a Adriana lá, a gente vai a Macaé, tá, Adriana e Macaé. Então, gente, o deputado estadual que vai no interior ouvir as demandas, como o Tutuca falou, isso é necessário para a gente fazer a coisa acontecer no Estado inteiro. e, para isso acontecer, Adriana, muitas mensagens saem daqui, dessa casa, e a gente fica, dorme hoje, mais tranquilo, sabendo que a gente tem dois deputados como vocês dois, para defender essas causas. E aí, Bixuxer, nós temos aí algumas pautas importantes dentro do turismo do nosso Estado, que é a reforma da lei do Conselho Estadual de Turismo. Tem o dedo do Tutuca, tem o dedo da Adriana. Isso é muito sério, gente. A última lei que rege esse conselho é de 93. Ele resolveu mexer com isso. Outra coisa, nosso Estado, não é, Tutuca? Nós recebemos 1 milhão 680 mil turistas internacionais na cidade do Rio de Janeiro e, no Estado inteiro, 2 milhões e 400. Gente, se o país recebeu 6 milhões e 300 e o nosso Estado recebeu 2 milhões e 400 visitantes internacionais, me desculpe, não é, Tutuca? O Estado do Rio é essencialmente turístico e você está trazendo essa discussão mais uma vez aqui na LERJ, vai agora ombrear com a Adriana aí e vai nos ajudar a promover essas coisas que a gente precisa. E aí vem, ele não falou, estou até te achando meio acanhado hoje, não é, doutor? Mas o que ele escreveu e que em breve vai estar aqui na discussão na LERJ, é a lei do turismo do Estado do Rio de Janeiro. Não pode, não é, Adriana? O nosso Estado essencialmente turístico não tem um regramento mínimo, que é a proposta. Deixa eu só fazer uma parte. Só fazer uma correção, não é, eu não escrevi a lei, não. É, ajudou. Eu ajudei a conduzir a discussão no conselho, no trade, e agora a gente espera que o governo remeta para essa casa para que a gente possa fazer as audiências públicas para a gente, junto da Comissão de Turismo, a gente possa aprimorar a nossa lei e ainda nessa gestão aqui, nosso mandato, aprovar a Lei Estadual de Turismo do Rio de Janeiro. Pois é, e aí, não sendo o contrário do que o Fumaça falou, que há 10 anos você não vê nada acontecendo, não é, Fumaça? Eu te digo o contrário. Nos últimos 10 anos eu tenho visto o turismo desse Estado mudar e mudar para melhor, para muito melhor, mas a gente tem muitos desafios, e a gente vê que também nessa Comissão de Turismo desta legislatura, vocês têm atuado bastante forte em permanecer com o Galeão operando, um aeroporto internacional que precisa de atenção para vocês, guias, sobreviverem. Nós temos que receber esses turistas no nosso Estado, eles entram pelo Galeão, eles entram pelo Santos Dumont, e a gente precisa ver esses dois equipamentos turísticos funcionando plenamente. Finalmente, deputada, a gente sente um orgulho enorme de saber que hoje você liga dentro de uma Assembleia Legislativa do nosso Estado, e o nosso Estado é o segundo Estado da Federação Brasileira, é um Estado muito importante, e você consegue ligar e falar com o deputado. Olha, eu não sei como é que era antigamente, não é, Bixuxa? Mas era difícil, a gente não tinha essa ligação, sabe, Tutu? Então, obrigado duas vezes por vocês estarem hoje aqui nos representando nessa casa, e fica a torcida que vocês consigam e tenham o apoio para uma reeleição, porque nós precisamos de parlamentares comprometidos com a causa, e não é fácil. Tutuca sentou lá, a Adriana acompanha, turismo, não é, pessoal? Mais de 50 atividades econômicas diferentes, você botar todo mundo trabalhando num sentido só, é difícil, mas não é impossível, não é, Tutuca? A gente tem visto isso aí no nosso dia a dia. Sucesso para todos vocês, parabéns pelo dia de vocês, que venham mais 10 de maio fantásticos e memoráveis como os de hoje. Obrigado. Obrigada pelas palavras, Navega. Bom, agora a gente vai seguir aqui com a nossa noite de homenagens, homenageando alguns guias de turismo. Não fui eu que escolhi esses guias, tive aqui a, cadê, a mentoria do Fumaça, do Gilson, tá? É, então tá. Do Fumaça, então, como eu disse, a gente está aprendendo, vocês que são do trade, do setor. Então, eu pensei em fazer o seguinte, deputado, eu falo um nome, você fala outro, as pessoas vêm aqui na frente, a gente entrega o diploma. de dois em dois. É para dar um trabalhinho aqui para o cerimonial. Então tá. Então tá. Então vamos lá. Vou segurar o microfone, senão o Tutuca vai pegar e vai cantar, gente, ele canta muito. Bom, vamos lá. Fátima Soares. Domingos Testa. É Testa ou Gesta? É Testa. É Testa mesmo. Tem uma letra estilosa aqui. Vou deixar aqui. Vai pegando os dois, a gente não vai conseguir entregar. Seguem aqui para segurar. Ana Brum. Mário de Souza Chagas. Mário de Souza Chagas. A gente não vai conseguir entregar. Obrigado, Tita. A gente não vai conseguir entregar. Obrigado. Obrigado, Tira. Obrigado, Tira. Obrigado, Tira. Obrigado, Tira. Fica diferente, não é? Patrícia Nakamura, aqui embaixo, por favor. Cláudio Luiz França. Obrigada. Alexandre Brandão Carpe. Felipe de Castro Monteiro. Um pontinho, um pontinho. Obrigada. 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 Mônica Bertazzolo. Luiz Carlos Augusto da Silva. Mônica. Mônica. Quimio Lins. Ana Elizabeth Valle de Queiroz. Aplausos. 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 Aline Cristina Coutinho da Silva Felipe Menezes e Maria Marta Regina Gama E ele, Gilson Fumaça Fumaça, Fumaça O Gustavo, o Gustavo Gustavo Sá, pronto Resolvido Mário inaugura o Museu Gui agora, viu? É fácil Faltou mais um também Professora Lúcia Miranda Não, por favor Por favor, professora Ela merece Não, eu queria falar muita coisa Eu sou muito brincalhão também Mas assim, ele me dá três minutos Porque eu tenho uma tendência de querer respeitar os horários Vamos sair na foto Vamos sair na foto E aí E aí E aí E aí Neste momento solene Formalizamos a entrega da moção de aplausos Para o Colégio Estadual Prado Júnior Convido o professor Wilson Ávila para recebê-la Aí embaixo Vamos lá Protocolos Já entrega, né? Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Com a palavra, o professor Wilson Ávila. Boa noite a todos. Desculpe a voz, mas eu estou quase afônico. Eu queria agradecer a todos da mesa e dizer que estou bem emocionado, muito emocionado. Eu estou nesse colégio, o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, desde 2000, dirigi a instituição de 2005 a 2008 e retornei agora como adjunto, desde 2019. Logo que eu cheguei no Prado Júnior, conheci algumas, vou citar as três, que logo conheci, que são, na verdade, as mentoras de tudo que foi evoluindo em questão de curso de turismo. Elas escreviam, me consultavam, eu concordava e assinava. Elisabeth, professora Elisabeth, Lúcia Miranda, Maria Marta e Maria Marta e Marisa Igrejas. Ela está aqui, a Marisa Igrejas? Não. Então, são verdadeiramente as mentores. O curso, com certeza, sem nenhuma modéstia, é o melhor curso do Estado do Rio de Janeiro. Não tem para ninguém. Já fui professor de alguns alunos aqui, já dei primeiros socorros. Sempre muito chato com isso, muito exigente, porque eu sempre disse o seguinte, profissional de turismo que sai do Prado Júnior tem que ser o melhor. Se não for o melhor, para mim não serve. E acho que, acho não, tenho certeza, com meus 60 anos eu não posso achar mais nada. Eu tenho certeza de que o Rio de Janeiro tem potencial monstruoso, nós exploramos, de repente, a milésima parte, os cursos de guia de turismo me parecem que estão minguando, infelizmente. Nós, essas professoras que eu citei, essas meninas que eu citei agora, já passaram por bocas e boas, no Prado Júnior, por várias vezes tivemos o curso ameaçado de extinção. Agora veio o novo ensino médio, e talvez mude de modelo. Eu fico chateado, porque sempre gostei de dar aula no curso de turismo. E esse modelo que eu sempre gostei, que é o pós-médio, quem concluiu o ensino médio fazia o curso de turismo. Eu acho o mais adequado. Nós precisamos de pessoas de idade adulta já, com responsabilidade de assumir a responsabilidade de uma outra pessoa. E, quando eu dava o nosso curso de primeiros socorros, eu sempre falava, gente, vocês são responsáveis, o nome já sugere, você é o guia. Então, isso é muito significativo. E uma coisa que me deixou, me emocionou muito, há muito tempo, porque a gente, como diretor, a gente nunca ia aos guiamentos. Nós tivemos uma época de ouro, onde nós fazíamos a nossa visita técnica em Minas, Espírito Santo, mas isso foi diminuindo, em função de custo. Foram enxugando, enxugando os custos, e fomos a Bananal. E, por lá, pela primeira vez, eu assisti a uma aula de guiamento com o professor Felipe Castro. Gente, é muita cultura. Evidentemente que eu não quero ser injusto não assistir outras, porque foi a única vez que eu fui, porque a gente tinha que ver conta, o meu negócio lá era somar, fazer prestação de conta para o Estado, coisa e tal, fui. E guia de turismo é cultura. Os caras sabem muito de história. E eu gosto de trabalhar com isso. E dou parabéns a vocês. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de lembrar, de dizer para os que não sabem, que coordenadores, alunos e professores da escola de turismo estadual Prado Júnior foram me procurar também, sempre nesse receio, nesse medo de que o curso acabe, que a escola acabe, para que eu elaborasse uma lei que criasse uma escola de turismo estadual e também um programa estadual de formação em turismo. O que eu planejei, o que a gente fez, já demos entrada, não foi colocado em pauta ainda. Já convido aqui meu caríssimo amigo Tutuca para fazer o projeto comigo, com a autoria. Mas, posso falar, Tutuca? Aqui, ele teve uma ideia agora, que não diminui essa daqui, não exclui, soma, obrigada, Tutuca, mas que pode garantir a permanência desse curso e que amanhã mesmo a gente já vai tocar para declarar a escola Prado Júnior como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente se compromete, não é, deputado? Amanhã mesmo é dar andamento nisso. de tramitação e urgência para o presidente. E, deputado, também a gente sugeriu que a gente dê entrada no projeto amanhã e já peço ao presidente André Silênico que eu tenho certeza que vai acolher o nosso pedido de tramitação em regime de urgência desse projeto aqui na casa. Isso. Aí a gente vai fazer outra festa aqui para comemorar, com certeza. Obrigado! Bom, o protocolo aqui, como é que é o cerimonial? Vamos encerrar a sessão, então. Não, é porque estão pedindo a palavra, mas eu acho que... Wilson, a gente faz uma para vocês falarem também. Bom, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos. Estou muito, muito, muito feliz e emocionada. Quanto mais vocês falaram da escola, da importância, mais eu me sinto também homenageada e parte dela. muito obrigada a todas, boa noite, está encerrada a sessão. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto